E aí galera, tudo bom? Terminei de gravar uma parada Agora tô aqui no Rio de Janeiro, era pra gente gravar a paródia Paródia com o Tiro Lipa Eu acho que ele já vai chegar aí Eu tô me sentindo mal, tô me sentindo muito mal Eu tô aqui, eu acho que eu tô com febre Os meninos me abraçaram ali quando eu cheguei, disseram que eu tava muito quente E aí eu vim deitar, minha garganta tá meio fechada, meu nariz tá entupido Aí os meninos falaram que pode ser só cansaço, falta de descanso Aí eu vim deitar aqui um pouco Tô deitado, vou tentar descansar um pouco Então é isso, é mais pra não deixar vocês sem notícia mesmo Tava meio sumido do snap Também acho que esses dias foram muito corridos E teve tanta coisa que aconteceu E aí eu fiquei mal E pode ter sido isso também Eu tô me sentindo, eu não sei o que que eu tô sentindo Meu corpo, tô sentindo muita dor Eu acho que eu vou a dor ser forte, não sei Mas eu acho que descansar bem de hoje pra amanhã vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Já vou trazer um remédio ali pra mim e tal Eu vou tomar o remédio, vou ficar quietinho, vou ficar de boa, vou ficar tranquilo Acho que fica tranquilo, eu vou ficar tudo certo Galera, tomei o remédio O nariz já tá entupido, mas a febre passou um pouco Então a gente vai partir agora mesmo pra gravar aqui no Rio de Janeiro E olha quem tá aqui E aí, galerinha do Snapchat Vamos gravar o clipe que vai bombar no Brasil e no mundo, papai Temos aqui, Bob Nunes, Heróis Sem Capa Lucas Amaral Tainão Alisson Brian Fries, Colasso de Oliveira Quando a gente grava não tem essas cores de maquiador Nunca tem, agora tem maquiador Agora tem, né? A gente vê esse curso só porque o Brian tá aqui, o Brian Que touca, a gente vê que o caba tá crescendo quando bota a touca Tá vendo aí? O caba tá pobre, o cara tá com os bonézinhos, Simone de Simaria, né? Aquelas coisas Ai, laga touca Ai, já cresceu Falar nisso Amanhã Eu tô no DVD, Simone de Simaria, hein? Tu vai também não, né? Tá não? Ô, cara Eu vou Rio de Janeiro pra gravar a paródia com ele Tiro Lipa Show Tá aqui o Snap, ó Segue ele aí no Snap agora, hein?